Bom, eu acho que isso tá bacana, acho que isso tá legal, acho que o áudio vai ficar muito bom e eu tô muito interessado a gravar um vídeo novo Que lindo Oi gente, eu voltei Claro que eu sei que a minha volta não vai somar na vida de ninguém Aqueles bem pessimistas, né? Bem com autoestima lá no talo E hoje eu vim falar com vocês sobre mudanças, né? O quanto é importante a gente mudar, o quanto é importante a gente tá sempre se renovando, sabe? Eu não gosto muito daquelas pessoas que chegam e você e falam assim Ai, você é uma pessoa tão legal, olha, não mude nunca, viu? Todo mundo muda um dia E gente, mudar é saudável, mudar é necessário, né? Então, essa coisa de, olha, tem um avião passando Nossa, Andrew, você tá chique agora, morando perto de aeroporto, onde passa aviões e tudo mais? Não, não tem nada de chique nisso porque eu não estou no avião, tá? Estou em casa, então não, não tem, não Então as mudanças, elas são necessárias, elas são importantes, elas são saudáveis Então, gente, mudem Mudem E não é que você vai mudar a sua essência, não é isso, você vai passar a ser outra pessoa, não Eu falo sempre que existe, na minha opinião, tá? Existe a personalidade e existe a essência Personalidade, as pessoas mudam de personalidade Mudam, né? Tem dias que você tá de um jeito, tem dias que você tá de outro Tem anos que você tá de um jeito, tem anos que você tá em outro Você se comporta de formas diferentes, em lugares diferentes Você se comporta de um jeito na sua família Você se comporta diferente entre os seus amigos Você se comporta diferente na faculdade Você se comporta, enfim, em N lugares Agora, a essência da pessoa, isso, ela nunca pode mudar, realmente Porque, né, cada um tem a sua essência E é essa essência que constrói coisas na sua vida Que atrai pessoas pra sua vida Que faz você criar o seu círculo de amizade O seu círculo de convívio Eu ia falar convivência Eu mesmo já me mudei muitas vezes Já me mudei de lugares, né? Morei em cidades diferentes Eu morei 5 anos em São Paulo, em São Paulo fui pra BH Morei 4, 3 anos, de BH voltei pra Santa Rita Onde eu morei 4, 2 anos, em Santa Rita, agora voltei pra São Paulo Então, eu me mudei muitas vezes E eu garanto pra vocês que todas essas mudanças Só trouxeram coisas incríveis pra minha vida Pessoas incríveis na minha vida que eu conheci Lugares incríveis que eu conheci Coisas incríveis que eu fiz Então, não tenham medo de mudar Eu vejo que tem pessoas que têm muito medo de mudar Porque, claro, o novo, ele assusta, né? Todo mundo tem medo do novo Porque não sabe o que vai, o que te espera Mas, eu garanto pra vocês Que o novo pode te trazer muitas coisas bacanas Então, gente, um rio, ele sempre vai mudar Mas o homem que se banha nele Nunca vai ser o... nunca mais vai ser o mesmo Essa frase, ela é muito bonita Quando ela é dita direito, assim Ela fica bem legal Então, mude Mude, mude, mude Não caia na rotina E, falando em rotina Rotina também é uma coisa muito interessante de se analisar Porque a gente não gosta de rotina Se bem que tem pessoas que até gostam de rotinas E vivem em rotinas, né? Agora, tem pessoas que não gostam Eu mesmo não gosto de rotina Mas, o que é rotina? Né? Vamos analisar? O não fazer nada Ou fazer uma outra coisa Passa a ser uma outra rotina E aí, de repente, então O que não agrada as pessoas É a rotina de não se fazer Uma rotina daquilo que ela gosta de fazer Entendeu? Então é isso, gente Então mudem mesmo Mudem de cabelo Mudem de roupa Mudem de... Mude de caminho Quando você estiver indo pra algum lugar Pro seu trabalho Você vai todo dia Mude os seus hábitos alimentares Mude a música que você escuta Mude de canal Que você assiste todos os dias Enfim, mude Mude Mas comece agora Ok? Let's go Vou mudar Ficou bizarro Isso agora Eu fazendo isso E você? Já mudou alguma coisa na sua vida Que causou, assim, uma grande reviravolta em tudo? Conta pra gente aí embaixo nos comentários Ou se você tá afim de fazer alguma mudança Compartilha aí com a gente também Vamos trocar uma ideia Quem sabe a gente se ajuda E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Não esquece também De se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E claro, de compartilhar Com todos os seus amigos E até o próximo vídeo Aquela beija Tchau!